Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Uma festa de sonho Morre hoje sem foguete Sem hidrato, sem bilê Sem luar, sem violão Perto de você me encarro Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu bem Mas meu último desejo Você não pode negar Sem alguma pessoa amiga Pedi que você me diga Se você me quer ou não Diga que você me adora E você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é o do que tem E arrumei a sua vida Eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Nosso amor que eu não sei E que teve o seu começo Numa festa de sonho Morre hoje sem foguete Sem atrato, sem milete Sem luar, sem violão Perto de você me encarro Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu bem Mas meu último desejo Você não pode ligar Você não pode ligar Eu não sei Eu não sei